Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala, Speed E já comecei a comer com meus convidados especiais nesse natal Que bom, eles conseguiram pegar a comida, eu pensei que não ia dar pra eles pegar É que eu tinha que jogar no meio longe Bom, consegui aqui um doce, eu vou ver se eu consigo dar aqui pra minha rena Ui, deu certo! Ela ficou branquinha Ui gente, que lindo Ah pessoal, um detalhe, essa minha rena aqui não é do jogo normal, tá? Não é o alce com skin de rena, não Isso aqui é uma rena mesmo Não é do jogo, é de um mod Que eu consegui Quem domou essa rena aqui Foi a minha mãe No negócio que eu vou mostrar hoje pra vocês Ela domou o casal A fêmea tá lá na casa do gêmeo, gente Olha só como é que ficou o Rodolfo Tá lindo! Hoje eu vou lá na casa do gelo Que eu vou finalmente mostrar pra vocês o que que tem naquela ilha flutuante que vocês viram no vídeo passado Acabei mostrando assim sem querer Quando eu fui mostrar os momentos Hoje finalmente eu vou revelar O que que tem naquela ilha De gelo Ih, eu tô pensando se eu vou lá com o Rodolfo Ou se eu vou voando com a armadura tech mesmo Não sei Bom, vai ser bem que com a armadura tech Eu acho que eu vou demorar Um pouco pra chegar Com o Rodolfo Eu acho que vai ser mais rápido Aliás, se eu dar logo o nome dele Peraí Não tá aparecendo Ah, pronto Finalmente aparecem as opções Vamos dar o nome dele Rodolfo Não, o Rodolfo tem pra mim que é assim, desse jeito Pronto Foi, foi Rodolfo, aí Como é que eu tô pesada ainda? Deixa eu guardar mais umas coisas Deixa eu guardar uns itens aqui dentro de casa Tem um bocadinho de coisa pra mim guardar Esses bolos eu vou guardar na geladeira Tem aqui um montão de enfeite Minha mãe tava enfeitando ele A casa de cedo Deixa eu guardar Aqui tem uma carne podre Nossa Guarda Essas carnes também eu vou guardar na geladeira Guarda-se Minhas bolhadeiras Guarda a armadura Que foi o presente do Gacha Agora o resto eu vou guardar aqui na geladeira Guarda aqui a tinta Eu quase guardei a tinta na geladeira também Guarda isso aqui Os refrigerantes não vou guardar não Guarda o pincel Ou não Não, guarda o pincel Eu não vou ter o que imitar lá E se tiver o meu PK correndo Pega o pincel e a tinta, pronto Guarda isso aqui Nossa, minha mãe botou aqui no inventário O meio mundo de pisca-pisca Pronto, acho que eu não esqueci Mais nada Deixa eu guardar aqui essas carnes Pra não estragar Será que a minha mãe colocou o nome Na arena Namorada do Lulu Bom, quando eu chegar lá eu vejo Se ela não tiver colocada eu coloco Vou colocar aqui minha roupitia Pronto Eu não sei se eu equipo a roupa de inverno Vou colocar aqui só a luma de inverno Pronto Calça É, deixa 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 assim mesmo Qualquer coisa eu troco Coloco um casaco Vamos embora, pessoal Levantando o voo Olha, gente Que da hora A rena realmente voa Realmente encantada Olha só Vou chegar no gelo rapidinho desse jeito Top, moleque Viajando com a rena do papai noel Essa é ótima Peraí Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém Deixa eu ver se tem alguém me seguindo, né Tem alguém me seguindo Não tem mais Mas eu me mostro Coloca aqui pra parar Agora sim Vamos embora Nossa, moleque Adorei Isso aqui Quando minha mãe falou Que a rena realmente voava Eu não acreditei Vocês viram que eu nem botei fly Nem nada Que ela tá voando por si só Cliquei aqui no ar No controle Ela começava a voar E pronto Foi Olha O chifre dela ficou vermelhinho Eu lembro Eu achei que ela só tinha ficado branca Olha, gente Que lindo O Nogu tá aqui só aproveitando a viagem Folgado Nossa, moleque Top Essa viagem de rena Roubei a rena do raptor noel Que ele não fica sabendo disso Nossa, moleque Não, esse mod aqui Eu amei Muito lindo O ar que bem que podia adicionar As rena Encantada desse jeito Opa Acabando ali a estamina Vamos Fim gastar a estamina Desse jeito Andando Já tô quase chegando no gelo mesmo Bom Quase mais ou menos Tô na metade do caminho Por assim dizer Vamos esperar recuperar a estamina A gente não precisa pousar Pra recuperar Isso é bom E vamos que vamos, gente Vamos pro gelo Não sei se eu vou pra ilha Flutuante com ela ou não Com ele Com o Rodolfo Ou se eu vou com a manada dele Enfim Quando eu chegar lá Eu vejo Será que ela é De uma cor diferente Do Rodolfo? Hum É, não sei Vamos ver quando chegar lá Quando chegar lá A gente descobre Já cheguei, pessoal Cheguei finalmente Pera Deixa eu pousar Deixa eu pousar aqui Cuidado O meu alço O alço é maior que a reina Nossa Agora que eu percebi Rapaz Ai que bonitinha Ela tá comendo Que é a namorada do Rodolfo Ela ainda não tá com o nome Então eu vou pôr o nome nela Corredor Pronto Já tenho aqui Duas reina do Raptor Noel Pipo Que safado Tá aqui olhando tudo Agora nós vamos ali Gente Vamos ver se Bom Eu esperei até hoje Pra poder mostrar Pra vocês Isso aqui Tava morrendo De vontade De mostrar pra vocês Peraí Ela tá meio pesada Meio não Tá Pesada Deixa eu guardar Aqui algumas coisas Agora que eu vi Que eu ainda tenho Pisca pisca Aqui No meu inventário Ainda tem um bocado Não Minha mãe botou Muito pisca pisca Meu Depois que eu cheguei Em casa Eu vou ver Quantos pisca pisca Fui que ela botou Lá em casa Porque putz Tem muito pisca pisca Teria um bocado De pisca pisca No meu inventário Meu Pronto Tem mais algum pisca pisca Acho que não Então Vamos lá Vamos embora Eu tenho que ir pra lá Com cuidado Porque a minha mãe Ela foi Vim pra cá Uma vez Aí acabou Dando Um bug E aí o jogo Acabou matando ela Então Tem que vir aqui Com cuidado Sim pessoal Esses mods da Steam Pra quem Vai começar a jogar Na Steam agora Comprou Largo no PC Os mods São De graça Tá pessoal Você não paga Por esses mods Aqui que eu Tenho não Então qualquer um Você pega De graça Na Steam Só você ir lá Se inscrever E pronto Esperar Ele instalar Você vai lá E ativa ele E pronto Meus amigos É só vocês irem Aproveitar Os seus mods De boas Opa Oxi Fui Tá Transportada Obrigado Pra você Estou Nossa Tomei um susto Na hora Pensei que Fosse morrer Olha só Gente Onde é que eu Estou Moleque Peguei Você já adivinha Onde é que eu estou Ó Temos aqui um treino Ó Uma árvore de natal Uma casa Presentes E foi daqui Que eu peguei As minhas renas Melhor eu não É a minha mãe Foi ela que pegou Era na verdade Pra eu ter pego Mas aí eu fiquei demorando Ela ficou ansiosa E ela mesma pegou Então gente Você já adivinha Onde é que eu estou Deixa eu pegar aqui Essa bolinha de neve Ó Tem aqui uns presentes Que são presentes De verdade Tem um tom de presente aqui Eles tem um tempo Depois desse tempo Eles somem Aí depois aparece de novo Novos presentes Com novos itens Esses aqui Só tem coisa de Enfeite de natal Por aí vai Tem aqui um negócio De estrutura Que é a mesma coisa Que aparece nas torres Então pessoal Acho que vocês já sabem Onde é que eu estou Eu estou Nada mais Nada menos Que na casa Do raptor noel Pessoal Eu Invadir Vou invadir A casa dele Hoje já é natal Essa porta aqui Devia estar aberta Já Ô raptor Abre aí a porta Será que ele esqueceu? Ih gente Estou achando que o raptor Não ia esquecer Ele abriu a porta Olha gente Aqui a gente já consegue Ouvir a música E também um pouquinho Da casa Olha só Que linda Não E eu amei Essa casa Ela é uma boa ideia De casa Para a gente fazer No jogo mesmo Também A porta dos fundos Também está trancada O raptor noel Esqueceu Olha Achou uma ideia Aqui é outra janela Olha Aqui dá para ver melhor Lá dentro Olha gente Olha o luxo Do raptor noel Com o sofá e tudo E a gente Num banquinho De madeira A gente só consegue Ter um sofazinho Mais confortável Com mod Pronto Troquei aqui Meu casaquinho Para ver se eu fico Com menos calor Vamos entrar aqui No ghost mesmo Vamos invadir mesmo A gente não quiser Abre a porta E aqui estamos Dentro da casa Do raptor noel Olha só o tapete Olha gente Que lindo Que maravilhoso Não Deixa eu tirar aqui A minha roupa Porque não Putz Está um calor Eu não sei Por que Aqui na casa Dele É tão quente Olha Lareira Árvore Um montão De presentes Um cavalinho Aqui de brinquedo Nossa O Nog Estava ali Meu Eu pensei Que passava Nos brinquedos Pepe O bicho Ficou Disfarçadinho Gente Olha esses presentes Meu Rapaz Olha Essa armadura Aqui Essas luvas Olha Lance Também Gente O raptor noel Tá com uns presentes Bom pra dar pra gente Olha só a casa Que chique Que bonita É uma casa pequena Mas é Aconchegante Bem fofinha Bem confortável A vergonha tal dele Que ele não consegue Chegar perto Por causa dos presentes Vamos ver Isso aqui Não tem nada Vamos ver Aqui esses presentes Olha só Mais armadura Gente Eita Olha Outra lança Eu não vou pegar não Porque eu já tenho Lança de nível bom Tem como apagar E recender A chaminé Inventário dela Inventário Não tem nada Olha gente Que lindo Nem a raptor noel está Ela deve ter saído Com o raptor noel Vai entregar os presentes Olha Olha o sofá Também tem como A gente sentar nele Que luxo Não A cara dele é muito bonita Tem bom gosto Nossa Deixa eu ver se é Não Mesmo apagando a fogueira Melhor a chaminé Eu fico com calor Olha nessas partes aqui Eu ia falar Que eu não sentia calor Mas o calor voltou Mas tem presente aqui em cima Não tem como Lava aí Aqui também não tem nada A música aqui não acaba Que bom Nossa Mas pia Nossa gente Não Eu estou apaixonada Pela casa do raptor noel Não tem como Nem eu abrir As portas lá de dentro Nos presentes Tem alguma coisa Olha Opa Surgiu aqui um presentão Bem grande Pera Eu vou ver o que tem Na série Olha Moleque É aqui que a gente consegue As coisas boas Deixa eu ver se com a armadura Até que esse calor Vem embora Gente Esse mod aqui Eu amei É lindo Esse mod aqui Da casa do raptor noel Não É muito lindo Muito maravilhoso Foi aqui que eu peguei Os polares Que vocês viram no vídeo Eu mostrando a decoração Da minha casa do gelo Foi aqui Nessa ilha Que eu consegui eles Gente Os polares aqui Tem uns níveis Rapaz Tinha um lá de nível 300 Olha Que linda A casa Não Eu vou copiar A ideia dessa casa Assim Muito bonita Nossa Moleque Eu nem tô acreditando Que eu invadi a cada raptor noel Quando eu vi esse mod Na Steam Eu enlouqueci Meu Eu fiquei tipo assim Não Não acredito Que alguém fez um mod Desse tipo Eu vim aqui Uma outra vez Pra ver se eu consegui Entrar Mas aí dizia Que só podia abrir No dia de natal E hoje é natal E nada Dá a porta abrir Opa Vixe Pera Não posso cair na água Não Bota Tiro Tiro Vixe Cai na água Não 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 Bota Bota Ufa Pronto Estabeleceu o vão Tira aqui o Ghost Tiro o Ghost Por favor Não afunda Não afunda Ufa Tiro Ai Que susto Pensei que ia ter que sair do jogo Aí vai Eu esperar uma hora Pra jogar bem Bom Não exatamente uma hora É uns 10 20 minutos Conforme você vai colocando Mods No seu arco Da Steam Mas aí demora Pra abrir E olha que eu já tirei um bocadinho de mod Agora deixa eu dar aqui uma olhada Quero mostrar pra vocês os pinguins E as outras renas Porque sim Aqui tem mais rena Olha só os pinguins Que lindinhos Olha Papai pinguim Com seu chapézinho E seu bebê também Que coisinha mais bonitinha Gente Olha Ô dog Dá pra parar de ficar olhando pros pinguins Com segundas intenções Deixa eu ver se já posso colocar minha erupite Tô calo ainda Tô Deixa eu colocar aqui meu outro casaco Melhorou? Melhorou Aê Vamos ver se eu encontro as renas agora Cadê as renas? Renas Reninhas Renas do Raptor Noel Tomara que ele não tenha levado elas Cadê? Cadê? Eu lembro que tinha mais rena aqui Na vez que eu vim Tinha Um bocado de rena Cadê elas? Renas Opa Eu acho que isso não foi minha rena não Eu acho que eu acabei de escutar outra rena Deixa eu dar uma olhada pra cá Ela acho que tem que estar aqui em algum lugar Não é possível Cadê elas? Ué Aqui Olha aqui gente Uma Olha Todas as renas aqui tem O narizinho vermelho Que bom né Assim não dá briga Tem mais Eu lembro que tinha mais rena Não Essa aqui eu já acabei de ver Olha aqui outras Olha aqui já um casal Mais Mais Pinguins Não gente Esse mod aqui é uma maravilha Olha Que top Naquele lago ali tem peixe de verdade Olha aqui os peixes Eita Não Meu Deus Como é que eu saio daqui agora? Ainda bem que ela não tá Ufa Saiu Nossa Que medo que eu tive agora De matar minha rena Nossa Gente Que susto que eu tomei Ufa Mas foi Mais bom Eu só vou sair da água E bom pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado Desse vídeo De eu invadindo a casa lá Pra noel Não se esqueça de deixar aí o seu like Que ajuda bastante aqui no canal Compartilhar os vídeos com todos Se vocês conhecem Que o canal tá crescendo E se você for novo por aqui Gostou do meu conteúdo Não se esquece de se inscrever Ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal E bom Grande beijo Grande abraço E Feliz Natal Pessoal Pra todos vocês Um Feliz Natal Um Natal muito feliz Tchau pessoal Tchau 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 Tchau